Vocês sabiam que você pode roubar uma arma muito legal deste inimigo para o Barreto e então evitar pagar 900 Gil? Oi gente, sejam bem-vindos ao décimo episódio do Vamo Jugar From a Fantasy 10... 10 não, 7... Por que eu fiquei com 10 na cabeça? Acho que é porque o Chapola tá fazendo 10 vezes. Enfim, sejam muito bem-vindos. No episódio de hoje eu vou até as minas de Mithril, porque é pra lá que a gente tem que ir. Primeiro eu vou ter que capturar um Chocou, vou atravessar o pântano do Midgar Zolon, mas eu acabei voltando pra Kalman só pra pegar essa tesoura atômica porque eu... Ah, é verdade! Tipo, tinha esse Steel que eu não peguei e que seria legal eu mostrar, né? Porque eu tenho uma lista aqui do lado de, tipo, useful Steel pra poder fazer no jogo inteiro. Então, por exemplo, aqui, a World Map Around Midgar, né? Por perto de Midgar, você pode roubar um bagulho para o Barreto. E depois das minas de Mithril, você pode roubar uma arma pra ti, cara. Aqui. Você pega uma tesoura atômica! Aqui tem quatro slots. É basicamente a mesma arma que o Claudinho tá usando na questão... Ah! Slots! Meu Deus, é... O que que tá acontecendo hoje? A preguiça de gravar no domingo que eu fico... Ah... Ah... Enfim, sei lá, até o Rancho do Chocobos. Você vai precisar de dois mil Gold também. O que foi um dos motivos que eu também voltei pra Calma e farmar um pouco de grana. Pra poder comprar uma isca pra Chocobos pra poder começar a capturá-los. Eu gosto da minha equipe como está. Eu tô com 3.720 Gold. Isso daria... Ah, que tá. Ficar farmando um pouquinho de Gold pra... Ou Gil. O que vocês preferirem, saca? Gold é meio que genérico pra qualquer jogo. Pra poder comprar as matérias não é tão chato ou tão difícil. O problema é que eu não queria subir muito o meu nível, né? Eu acho que 17 já tá um nível bem alto. Antes de fazer o quê? E aí, parça? Você vai atravessar o pântano? Sim. Provavelmente será mais seguro pra você pegar no Chocobo. É, porque ter que enfrentar o Midgar Zolon todas as vezes não é muito agradável por mais que eu tenha a beta agora. Senão você pode passar correndo pelo pântano com o Chocobo. A única maneira de ser evitado pelo Midgar Zolon. Ou pela, né? Já que é uma cobra. Você pende com mais de 10 metros de altura! É, eu derrotei ela. Ela pode sentir os passos de qualquer um no pântano. Então, bum! Ela ataca. Se você ficar parado, ela já vem atrás de você. É quase um bagulho tipo Duna, saca? Mas ainda bem que não é Duna. Pra evitar isso, compra um Chocobo da nossa fazenda de Chocobos. Pra comprar um Chocobo, por favor, fale com o meu neto Chocobili. Ele está nos estábulos. Tem alguma coisa que eu posso roubar de você? Procura uma pousada. Ah, tá. Ah, tudo bem. Eu só queria ver o que tinha no quarto. Não tanto a pousada. Mas, enfim. Tem mais alguma coisa que dá pra investigar aqui? Não, já para aqui. Não, valeu. Então, acho que é isso aí. Mesmo assim, recuperar o MP já ajuda muito. Pronto. Bom, vamos lá. Esse Chocobo também é bonitinho. Você vai acabar usando muito ele mais pra frente. E eu vou precisar... Puta, eu só fiz isso uma vez na vida, cara. Foi chato pra cacete. Demorou uma tarde pra fazer. Mas dá pra você criar Chocobos. O que pra muita gente é tipo... Caralho, Oi. Mas é super legal. E é super fácil. Você só faz isso, isso, isso. Tipo, aí a pessoa fala 30 passos diferentes em uma sequência de 3 minutos. Sabe? Eu fico... Deus, não. Para com isso. Socorro. Eu fiz isso no 7 e no 10-2. Que no 10-2 também tem criação de Chocobo. Se eu não me engano. Eu lembro que tinha mais algum com criação de Chocobo. Não era o 10, se eu não me engano era o 10-2 mesmo. E era chato. Enfim. É uma opinião minha, tá? Se você gosta da criação de Chocobo... Cara, que bom. Eu só ia virar e falar. Eu ia dar o controle na sua mão e virar e falar. Faz pra mim! Que é pra isso que servem os amigos quando você joga RPGs. Quero um. Vélios, vocês estão meio sem sorte. Vélios. Estamos sem Chocobo. Estou ocupado cuidando desse aí fora pra uma pessoa. Sabe? Se você realmente quer um Chocobo, você pode sair e tentar pegar um. Quer saber como pegar um Chocobo? Como posso pegar um? O Chocobo selvagem sempre aparece com os outros monstros. Mas você não poderá pegar ele por causa dos monstros. Por isso você deve derrotar os monstros antes de pegar o Chocobo. Tá. Então... Chocobos selvagens são muito cuidadosos. Eles irão fugir de qualquer coisa. Mas se você usar verduras, eles irão ficar distraídos e não irão fugir. Ou seja, use comida. É basicamente como você captura qualquer animal. Se tiver aquelas pegadas lá fora, o Chocobo selvagem não aparece nessas áreas. Mas se você não tiver uma matéria atrás de Chocobos. Por isso que você precisa de 2k de Gold pra comprar essa matéria. Eles não irão sair. São cuidadosos. Atrás de Chocobos? Tipo de matéria aqui atrás de Chocobos. Se você equipar, eles virão até você. Mas se eles estiverem sem elas, eles não aparecem. Tá. Algo mais? De qualquer forma, não deixe os Chocobos zangados. Eles normalmente são calmos, mas se você os deixar zangados, eles irão ferir você. Aí lembre-se, se você desmontar o Chocobo, ele foge. Tá. Não tem interesse. Então vamos aos negócios. Agora eu posso te vender uma atração de Chocobos por 2k. Vai querer? Claro, né? Não vai doer se você comprar algumas verduras também. Ah, e o tempo que um Chocobo vai demorar pra comer depende do tipo de verdura que você der pra ele. Quanto mais caro, mais nesse tempo ele demora. Mas umas cracas já resolve. As de Solgreens são tipo, basicamente existem em todo. Eu não sei de onde eles tiraram esses nomes em específico. Mas enfim, eu acho que duas... Pronto, tá suficiente. Oi, você gastou todo o seu dinheiro. É. É. Porque Chocobos. Eu vou precisar disso. Eu vou precisar muito disso. Ué? Isso não está muito caro? Eu não fico zangado com o meu irmão e o meu avô. E sido assim desde quando a mamãe e o papai morreram. Tá bom. Ok. Mas eu não vou reclamar, tipo... Uma economia sou eu, saca? Isso é básico em todo jogo de RPG. Se eu não fosse uma economia pro mundo inteiro... Não seria mesmo RPG. Habilidade inimiga, curar... Tá, eu vou tirar... É de sensor que não precisa, sendo muito sincero. E vou colocar atrás Chocobos. Beleza. Agora nós precisamos de um Chocobo. Aqui tem... Tem passos. Só ficar girando o lugar. Pronto. Veio. Você percebe pela música. O Chocobo... E ele já fugiu. Nice. Alguém... Nozes de lasanha. Caralho! Que da hora! Pra que servem as nozes de lasanha? O que eu descobri agora? Nozes de lasanha. Ah, tá. Elas servem para criar Chocobos. Nice. Viu? Você dá lasanha pro seu Chocobo e ele cresce forte, gordinho. Vai crescer fofo. Que da hora. Não! Não foge, cacete! Isso vai demorar. Porra, tá difícil. Não! Consegui jogar uma. Muito cuidado. Não! Não foge! Estou com a leve impressão de que o jogo está me sacaneando. Não vai embora. Não vai embora. Não vai embora. Yes! Até que enfim, caralho. Eu passei 12 minutos aqui. Como montar no Chocobo? Pressione o botão aparecer. Ok. É o botão que eu não vou pressionar. Chocobos vão fugir quando você desmontá-los. Nice. Tudo isso pra atravessar um pedacinho de pântano. Só. É só pra isso. Seu farofa fez isso? Cara, eu também matei uma mid de gasolão. Isso não é nada. Incrível. Não, nem é. Nosso inimigo é alguém capaz de fazer isso? Nosso inimigo é um merdeiro. Acostume-se com isso. Meu Deus, que mapa bosta. Tá. Agora eu tenho que sair do Chocobo. Ele vai fugir. Mas eu posso entrar na caverna. Ok. Agora é só seguir o bonde. E se possível tomar um lança-chamas com a Ares. Porque se não me engano tem um bicho aqui que dá lança-chamas. Eu tava vendo a... A Billy disse que o material é tipo a lista pra tipo... Que que era bom mesmo? Ah é verdade isso aqui é bom. Lança-chamas sempre é bom. É só bater. Tipo esses inimigos... Ah é verdade eu tinha que roubá-los. Porque eu não lembro quem é o Madog. Vou ter que roubar todo mundo aqui na caverna. Ah isso não é difícil. Eu acho esse espalho do Claudinho estranho. Enfim. Só segue o bonde. Ah eles mataram mais um. Isso é ótimo. Nada pra roubar. Ah perfeito. Então eu nem preciso me preocupar com esse bicho. Vai lá Ares. Critical Hit. Ah nem foi. Fazer o que? Fonte de Espírito. Fonte de Espírito. Caralho. Os dois estão com fúria. Mais. Fonte de Espírito. Aumenta o Espírito. É bom guardar tudo isso. É bom guardar tudo isso porque vai chegar uma hora que eu vou poder dobrar o item. Tipo fã desse status. Ué 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 ué. Ah eu adoro glitch ou bug de duplicar item cara. É sempre bom em qualquer jogo. É muito bom. É muito bom. Sempre que você aprende um você usa pro resto da sua vida. É divertido. Será que esse é o inimigo que eu tenho que roubar? Se eu não roubar. Ah é esse aqui mesmo. Perfeito. Já tem uma arma bem melhor pra Tifa. Grand Glove. Esse é o Madog. Então. Nossa. O pessoal não tá acertando nada. Provavelmente deve ser por causa do status que eu estou agora no momento. Mas eu não faço ideia de qual seja. Vamos cuida a galera. Vai lá Claudinho. Desce um japonês nele. Japonês. Perfeito. Posso continuar agora e cortar as batalhas? Porque isso já tá devolvendo pra cacete. Eu acho batalha um negócio muito chato de deixar no vídeo. Bora. Um momento. Oi rude. Isso é bastante comportado pra alguém com seu nome. Sabe que eu sou um dos turcs né? Bem. Se você sabe então isso não vai demorar muito. É difícil explicar o que os turcs fazem. Ah. Nem tanto. O lado negativo você pode dizer isso. Mas isso não é tudo. Tem muito mais do que isso. Senhor. Ah é. O nome dela era Helena. Sei que você não gosta de discurso. Então não se force. Tipo. O cara é alguém que não sabe falar isso em público. Sou o mais novo membro dos turcs Helena. Graças ao que fizeram com o Renan estamos com falta de pessoal. Eu só desci o cacete nele. Mas devido a isso eu fui promovida. Parabéns Helena. Nosso trabalho é averiguar onde o seu falafo está aí. Tentar impedir que vocês entrem no caminho. Pra quê? Espere um pouco. É o outro caminho. São vocês que estão entrando no nosso caminho. Helena. Você fala demais. Cacete. Vocês são muito chatos. Vocês sempre foram. Não preciso falar para ele sobre nossas ordens. O presidente de vocês morreu. Cacete. Agora está o filho bosta. Um proxeneta. Vai. Não esqueça de arquivar seu relatório. Ah. Tá bom. Rudeu. Vamos atrás. Seu falafo está indo para o porto de Junon. Que é lá onde eu vou pegar o... Ayuf. Ah. Merda. Não percam o seu falafo. Tá bom. Tchau gente. Quero ver vocês depois que os experimentos que vocês deram a ele melhorarem. Quer eles me mostraram seu afeto por todos vocês com uma nova arma. Ah. Tá bom. Vai. Bom. Então... Foda-se. Quanto tempo é? Parece que você escapou da Shinra por enquanto. Agora que o seu falafo apareceu. Quer dizer que eu deveria agradecer o seu falafo? Não. Eu não estaria te vendo muito. Então tome cuidado. É estranho visto de você. Então fiquem fora o caminho da Shinra. Tá. 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 Como se a gente não fosse explodir vocês até o fim do jogo. Saca. Uau. Shinra S.A. Grande bosta. Depois que você passa de Midgard eles passam a ser... Só uns merdeiros. Saca. Tipo. Ah ok Shinra. Grande bosta. Como se eu precisasse me preocupar muito com eles. Mas Zouin você tem que entender que a história ainda gira e a Shinra ainda vai fazer coisa blá blá blá. Whisca Sasha. Porque pela regra do drama. Quando o seu falafo queima uma vila ele é muito mais mal do que a Shinra que explode uma cidade inteira. Porque a Shinra fez aquilo por negócios. O seu falafo fez aquilo porque... É pessoal. Eu odeio o mundo. Isso numa escala de drama. Numa narrativa. Normalmente é tipo... Tá ok. A corporação do mal ela só está sendo uma corporação. Saca. Agora o vilão do mal que odeia o bem. Ele odeia o bem. Caralho. Nós precisamos pará-lo. Porque é assim que a gente pode essa escala... Essa escala de merda funciona. Enfim. Eu estou perdido porque... Legal né. Pra onde eu tenho aqui. Ah inimigos novos. Ok. Tá. Claudinho não tem magias muito boas. Mas a Elis tem. É ele que tem que lançar chamas. Tá. Agora eu só preciso fazer ele usar sinais. Beleza. Controle. Por favor. Tá. Vou curar. Tá. Foi um no Claudinho. Agora eu preciso esperar mesmo. Vou dar um corte cruzado nesse pequeno. E esperar um lança chamas. Que pode demorar... De muito tempo a quase nada. Enfim. Desce. Nada pra roubar. Ótimo. Nada pra roubar. Nada pra roubar. Ótimo. Foi na Elis. Yes. Prendi a habilidade de lança chamas. Era tudo que eu queria. Eu vou dar uma cura geral porque... Precisa né. Mas eu acho que... Com a Tifa batendo não... É. Já resolveu o problema. Mas eu aprendi lança chamas. Que também é uma habilidade boa de ter. Bate num inimigo só. Ou em linha. Acho que num inimigo só. Eu ganhei selo amaldiçoado. Que é um outro limit break da Elis se não me engano. É. Agora eu só preciso descobrir pra onde eu tenho que ir. Ou eu tenho que escalar a árvore. Que agora isso me passou pela cabeça. Nossa verdade. Eu vi o... O Rudy fazendo essa merda. Era um bagulho simples. E aqui é... Ah! Aqui é o forte... Condor. Estamos lutando contra o Shenra nesse campo de batalha muito tempo. Nós ainda declaramos uma longa guerra contra eles. Você poderia reservar um tempo para nos ajudar a combatê-los? Onde fica Junon? Siga para o norte ao longo da costa. Continue em essa direção e você chegará a Junon. Siga atento porque fica situado na sombra de uma pequena montanha. Tá. Aqui nessa parte se não me engano eu vou precisar de grana. Pra poder... Siga... Para o norte pela costa. Então provavelmente é pra lá. Região de Junon. Que eu tenho que pegar... A... A Yuffie. É imediatamente assim que eu chego em Junon. Selo amaldiçoado. O que que faz essa porra? Vamos descobrir. Ah tá. Uma coisa óbvia. Ok. Só cura galera. E segue o bonde. Porque eu preciso pegar a Yuffie. A Yuffie ela aparece nas florestas de Junon. E eu sempre ouvi falar... Tipo... Você pode começar a pegar ela na floresta. É só entrar na... Em batalha lá. Até ela aparecer uma hora. Responder umas coisas. E parece que se você colocar uma parte só de homens. Isso é uma coisa não testada. Mas eu vi na Wiki. Porque eu não lembrava. É tipo... Gente. Tem que lembrar uma coisa. Eu joguei isso aqui há muito tempo. Eu lembro coisas da história. Mas eu não lembro coisas da mecânica. Então vira e mexe. Eu pego alguma coisa de detonado pra... Ah tá. Era assim que eu fazia isso. E isso é importante de eu pegar. Saca? É... Tipo... Tem uma teoria não muito testada. E não muito coerente. De que a Yuffie aparece mais fácil. Você deixar a party só com os homens. Saca? Mas... X. Né? Então... Eu vou ficar de boas. Eu primeiro vou pra cidade comprar coisas. E aí depois eu vou pra floresta e tanto. O negócio. Que porra é você? Ah. Eu demorei todo esse tempo pra roubar uma Oi Poção. Uau. Ai tá bom. Vai. Acontece. Fazer o que? Vai. Pelo menos eu tenho um limit break pra descer o cacete nele à vontade. Vai lá Tifa. De todo esse arrombado. Acabou. Beleza. Tá. Um inimigo que não vale nem um pouco a pena mexer. Só bate nele e vai. Tá. Tá. Aqui é Junon? Por que essa cidade está tão decaída? É o que normalmente acontece né? Isso é uma coisa rara. Nós quase nunca vemos outras pessoas além do pessoal da Shinra visitando a cidade. Que bom. Eu acho. Deixa eu encontrar o hotel. Tem cara de parecer aqui. E as lojas de matéria, itens e várias merdas. Você vê uma arma que você quer é melhor comprá-la assim. Porque ela para de aparecer depois de um tempo. Esse jogo ao longo dos CDs ele tira as coisas. Já nada. Tenda. Beleza. Valeu vovô. Tá. Resolvi aqui. Acho que quando a Shinra construiu a cidade acima durante a guerra. Não houve mais perda na água. Ficou tão poluída. Basicamente estamos... É tipo uma cidade do litoral. Brasileiro. Uma cidade qualquer do litoral. Tá. Vai. Não qualquer. Tem algumas cidades com orla ainda bem preservadas. Saca. E praia bem preservada. Mas... No geral não é muito isso que acontece aqui no país. Cidades de praia estão todas cagadas. Uau. Eu subi na cama de uma criança. Uau. Tá. Tem alguma coisa aqui. Não... Não tem loja de armas. Nem hotel. Nem nada. Ah. Porque deve ter uma cidade na parte de cima. Ahn. Ahn. Tá. Deixa eu salvar o jogo e verificar se eu estou em Junon. Área de Junon. Tá. Então... Vamos tentar achar uma floresta. Que é... Que é... Para... Para... Cá. Eu vou mudar minha parte. E... Ver o que que eu preciso responder pra Yuff. Tá. Você pode encontrar a Yuff em qualquer floresta. Você pode encontrá-la tão cedo quanto em Junon. Mas as florestas de Junon tem a menor chance de conseguir. Ou seja, você tem uma chance em oito de encontrá-la. Tá. Isso na área de Junon. Em outras áreas a porcentagem começa a aumentar. Mas aí você tem que responder cinco perguntas pra ela. Enfim, eu vou com o time mesmo e... Vou até encontrar a Yuff. Meu Deus. Que bichos são esses? A única pena é que no processo eu vou acabar fazendo um grind do cacete. Mas eu queria pegar logo a Yuff pra... Tipo, tirar isso do caminho, sabe? E é um party member novo. Então é sempre bem-vindo. E mesmo que eu... Tenha problemas, deixa eu testar a teoria que eu vi da galera falando que, ah... Se você entrar com os homens, a Yuff aparece muito mais fácil. Tipo, eu já lutei umas cinco batalhas. Mas com o Chief Aerys, a Yuff não veio. Vamos testar agora. Não percebi grandes diferenças em probabilidade. Também fiz cinco batalhas e a Yuff não apareceu nenhuma vez. Então, a princípio, eu acho que não aumenta a chance. É só continuar aqui mesmo até aparecer o ninja misterioso. Vou fazer o seguinte, deixa eu tentar outros pedaços de floresta pra ver se tem algum impacto. A princípio eu acho que não. Acho que eu vou acabar ficando no grind um bom tempo. Mas... A experiência é a última que morre. Apenas é a minha paciência. E aí, ela apareceu. Isso demorou bastante. Nossa, e como isso demorou? Primeiro eu preciso derrotar ela. Depois eu preciso responder cinco perguntas. Eu não posso tirar os olhos dela, senão ela rouba meu dinheiro e foge. Então, nada de pausar ou salvar o jogo. Tipo, mantenha, tipo, focado. Focado! Yes! Bora! Cara! Cara, não acredito que perdi. Ser idiota de cabelo espetado. Mais uma vez. Vamos mais uma vez. Responda, não estou interessado. Tá pensando que vai fugir, né? Fica aqui, lute. Eu disse, lute! Vá até ela de novo. Fale com ela. Vamos, qual é o problema? Vocês estão com medo de mim, não é? Petrificado. Hum, como eu pensei. Eu que esperava de minhas habilidades. Boa sorte para vocês também. Se tiverem afim, podemos lutar uma outra vez. Adeus. Espere um pouco. O que é, vocês ainda tem alguma coisa para mim? Hum, então é isso. Eu sei que vocês querem me ajuda porque eu sou muito forte. Vocês querem que eu vá com vocês. Isso mesmo! Eu sabia, vocês me deixaram indeciso. Hum, o que devo fazer? Se vocês me querem tanto assim, eu não posso recusar. Está bem, eu vou com vocês. Então vamos logo. Hum? Ei! Esperem, eu ainda nem disse meu nome. Yes! Caralho, finalmente. Essa maldita do cacete. Filha puta desgraçada, arrombada da filha. Quantos outros palavrões eu posso encaixar para essa desgraçada que me faz farmar horrores? Vem, Yuffie, entra logo nessa merda. Prazer em conhecê-los. Exatamente como o Playa G. Ah, aí depois ela vai roubar todos os nossos itens. Eu vou ter que fazer uma série de quest merda em que eu vou ter que enfrentar o pai dela e tretar com o Leviathan. Que não vai ser muito legal. Mas enfim, a gente pegou a Yuffie. Que era o meu objetivo nesse episódio. Porque eu pensei, eu vou pra Junon, eu já pego a Yuffie. Porque assim eu já tiro essa merda do caminho. Amém. Eu vou ver se eu continuo batendo com a Ares, porque eu quero ver se eu mato 80 inimigos e abro um novo Limit Break com ela. Porque assim gente, pra você abrir novo tem níveis de Limit Break. Pra você abrir os níveis de Limit Break você precisa matar uma galera. Pra abrir o segundo Limit Break dentro do nível do Limit Break você precisa usar o seu Limit Break algumas vezes. Ai, minha magia de fogo ela subiu de nível, então eu acho isso bom. É, foi um grind. Consegui a Yuffie. Fazer o que? Né, mas deu certo. Isso que é o mais importante. Respiração da Terra. YES! Eu consegui o nível 2 de Limit Break. Caralho. Esse episódio tá saindo mais do que esperado. Limite. Agora eu seleciono nível 2. 3. Pronto. Agora vamo pra Juno nessa caralha. Finalmente, vamo pra Juno nessa caralha. Oi, mas e a Yuffie? Foda-se ela, eu não ligo. Mas Zoe, ela é quebrada. Foda-se ela, eu não ligo. Deixa eu só ver que nível ela tá e o que que ela vem de equipamento. Tirei 500 de 4 pontas. Ela já vem com uma braceladeira de carbono. Ah, tá. Grande merdas. Ok. Meu celular. Foda-se. Chifa. Minha porradeira. Ih, eu vou salvar e vou nessa. Eu acho que já foi bastante coisa pro episódio. É isso aí, gente. Falou-os até o próximo. Fui! Foda-se. יכולas прид上 em pé de de... F好吧... É. Qu Learner... É muito bom!